Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre iniciação científica. A pergunta é da Débora Tito. Existe iniciação científica sem bolsa? Ou seja, iniciação científica voluntária? Vamos entender um pouquinho sobre o que é a iniciação científica e os formatos que ela se dá. A iniciação científica é o primeiro processo, é para você começar a se integrar no que é o mundo de ciência, o que é o mundo da pesquisa, da pesquisa científica, quais são os determinantes, quais são as variáveis que você vai ter que considerar, quais são as possibilidades, para que serve, quais são os meandros da pesquisa. Existem várias formas de passar por esse processo de iniciação científica. No ensino fundamental, você já tem várias oportunidades que começam a colocar o adolescente, o jovem ali, em ambiente de pesquisa. Geralmente, são algumas escolas e algumas parcerias, que a gente chama de projetos de extensão, entre universidade e escola. No ensino médio, é mais comum que esse processo se dê. A bolsa mais conhecida, o programa mais desenvolvido, é o PIBIC, que se chama o primeiro programa de iniciação científica. Mas não é o único. Existem várias instituições, várias ONGs, que já procuram reunir esses jovens para iniciar esse mundo da pesquisa. É claro que é necessário fazer uma busca com relação a isso. Alguns ainda são programas de iniciação científica de instituições privadas, de empresas que fomentam, que dão essa possibilidade aos jovens e adolescentes. Isso nós estamos falando no ensino médio. Quando você ingressa numa instituição de ensino superior, você tem a possibilidade de participar de programas de iniciação científica na própria instituição. Então, todas as instituições, universidades no Brasil que trabalham com pesquisa, elas devem possuir esses grupos de pesquisa. Ou ainda, se você está num centro universitário, numa faculdade que não possui essa inclinação para pesquisa, você tem a possibilidade de procurar programas ou grupos de pesquisa de outras instituições. A questão de ser remunerado ou não, a questão de você receber bolsa ou ser um bolsista, pode trabalhar por inúmeras nuances. Você pode realmente fazer esse projeto de iniciação, esse programa de iniciação científica, eu não diria que seria voluntária, na verdade, porque você estaria tendo esse conhecimento. Então, não é uma questão de você se voluntariar, mas uma questão de você ser aceito por um programa ou por um professor de grupo de pesquisa para participar desse programa. Aí vai das suas habilidades intelectuais, científicas, enfim. E você tem inúmeras bolsas institucionais. Então, você tem programas de iniciação científica que remuneram ou não instituições governamentais de terceiro setor e até mesmo de segundo setor. Então, você tem os três setores da sociedade, seja ele o público, seja ele o privado, como as empresas, seja ele as ONGs do terceiro setor, oferecendo o programa de iniciação científica. Infelizmente, a gente não tem no Brasil um lugar que reúna todas essas informações. Eu, pelo menos, não conheço. Se você conhece, pode deixar um comentário aqui para a gente. Mas a gente tem alguns locais que reúnem algumas informações, como, por exemplo, no site da CAPES. Então, a CAPES oferece vários programas de iniciação científica, a maioria deles com bolsa, e você consegue olhar no site. O CNPq é outra agência de fomento. Se chama Agência de Fomento à Pesquisa Científica. O CNPq também oferece bolsas para muitos programas que você pode encontrar. Se você não quer ter esse compromisso da bolsa, você pode procurar diretamente os grupos de pesquisas. Na plataforma do CNPq, você também encontra inúmeros grupos de pesquisas já funcionando. E aí você pode entrar em contato com o coordenador do grupo de pesquisa para solicitar essa participação ou inclusão no grupo. Nem que seja para ter pequenas demonstrações de como a ciência ocorre, ou de como a ciência se manifesta. Você vai ter os primeiros contatos com o mundo da publicação, dos seminários, das pesquisas, e certamente vai ser uma experiência muito legal. Existem ainda empresas. Então, você pode ver empresas que possuem esses projetos, e aí geralmente elas publicam no próprio site da empresa. Outra possibilidade de pesquisa é você ir nas agências de fomentos estaduais. Aqui em São Paulo, é a FAPESP. Mas eu sei que em cada estado tem a fundação de amparo, a pesquisa do próprio estado. Então, tem Minas, tem Rio, todos os estados têm essas bolsas. Existem ainda algumas instituições que fazem programas alinhados conjuntamente com outras escolas. Então, é interessante você ir até a Secretaria de Educação da sua região e perguntar-se como está essa questão da pesquisa. Infelizmente, a gente ainda enxerga um quadro das escolas, de algumas escolas se beneficiarem mais em comparação às outras. Isso também está muito ligado à inclinação aí da direção da escola para essa pesquisa. Existe, Débora, a iniciação científica sem que você tenha vínculo de bolsa. Como eu falei, são inúmeras opções. O processo de pesquisa já começa nessa etapa, aonde você vai buscar por oportunidades em vários locais. Mais uma questão, quando a gente fala de iniciação à pesquisa, iniciação científica, ela tem como base, ela tem como pressuposto servir para que você tenha as suas primeiras experiências no mundo da pesquisa. Quanto mais novo você inclinar, mais oportunidades você vai ter de reconhecer. Por exemplo, nós temos pessoas investigando genética no campo das ciências exatas, no campo das ciências da saúde e no campo das ciências humanas. O que muda? O viés de pesquisa. Às vezes a gente fica muito preso achando que a pesquisa científica só se dá em laboratórios, só se dá em ambientes de testes, em ambientes práticos e, na verdade, não. A iniciação científica se dá em todas as áreas. O desenvolvimento da ciência e do pensamento se dá em todas as áreas. É preciso que você tenha inclinação para desenvolvimento intelectual, uma cabeça aberta para que você possa se reconhecer nos grupos de pesquisa. Às vezes você pode ser um excelente pesquisador, só que você não encontra a sua área de pesquisa no primeiro momento. Então você vai galgando em outras possibilidades, em outros ambientes, em outras instituições, em outros programas de pós-graduação ou até mesmo programas voltados somente à iniciação científica e você possa se desenvolver nesse meio do caminho. O mundo da pesquisa, certamente, é uma coisa maravilhosa. A sua recompensa, ela se dá no dia a dia, nos novos contatos que você tem com o conhecimento, nas novas possibilidades que você tem de enxergar o mundo, no crescimento constante como ser humano e, certamente, a iniciação científica é um dos primeiros processos. Algumas pessoas optam, na verdade, a maioria das pessoas optam por não entrar no mundo da pesquisa, no mundo da ciência, pela iniciação científica. Então como que funciona? Nesse caso, a pessoa faz a graduação, ainda pensando numa carreira, e ali no final da graduação, ou do meio para o final, tem contato com o mundo da pesquisa e resolve emendar a graduação com um programa de mestrado. Para algumas pessoas funciona, para algumas pessoas não funciona. O que vai depender é do seu ambiente de vida, do seu ambiente, da sua projeção pessoal. Eu sempre falo, não existe certo ou errado para nada. Existe aquilo que serve ou não serve para você. Então você tem que conhecer o seu parâmetro de pesquisa, você tem que conhecer o seu planejamento de carreira, mas certamente, independente do que você tenha traçado ou planejado para a sua vida, a pesquisa científica, a iniciação científica vai servir para que você se coloque num novo lugar de pensamento, num novo lugar de mundo. Então eu sugiro que todo mundo que assiste esse vídeo, se não participa da pesquisa científica, desse pensamento de construção do conhecimento, procure, certamente vai ser uma coisa enriquecedora. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de fazer assim como a Débora. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e participe conosco. Um grande abraço.